Sabe quando seu cabelo tá poroso, embaraçando fácil, precisando de um bom tratamento? Pois nenhum tratamento que você faz segura, você precisa de acidificação capilar. Vem comigo que nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Dicas da Fê. Meus amores, no Dicas de hoje eu trouxe pra vocês um tratamento que eu faço sempre pós-química e já aproveitando pra mostrar pra vocês o resultado da fioterapia no meu cabelo que é o alisamento sem formol que eu utilizo no meu cabelo. Tem vídeo aqui da última aplicação que eu fiz sozinha em casa. Sim, gente, eu amo a fioterapia porque além de economizar e todos os outros benefícios dela eu consigo fazer sozinha em casa. E o resultado vocês vão ver durante este vídeo aqui, tá? A gente vai utilizar hoje o Acid Gold, que é o acidificante capilar da Gold Spell Cosméticos. Eu indico pra vocês fazerem essa etapa sempre. Se vocês utilizam química no cabelo, pode usar uma vez por mês. E também sempre após, tipo, se você descoloriu o cabelo, se você alisou o cabelo, pode utilizar. Se você é foguete novo ou nova aqui no canal, gente, já se inscreve no canal, ativa as notificações e o sininho pra não perder nenhum conteúdo que vai sair aqui no Dicas da Fê. E também me segue nas redes sociais aí pra acompanhar meu dia a dia, quando vai sair vídeo no canal e etc. Gente, ó, só sei que o resultado vai falar por mim. Bora pro vídeo! Vou começar aplicando o mais importante antes da lavagem, que é proteger o cabelo, o pré-pull. Eu abro meu pré-pull aí, que tem bastante produto ainda dentro, aplico no meu comprimento e pontas, aguardo 20 minutos pra poder lavar o meu cabelo. Esse produtinho já protege o meu cabelo da lavagem. Eu escolho os produtinhos que eu vou utilizar e bora! Começo umedecendo o meu cabelo, gente. Eu vou explicar pra vocês como vocês aplicam certinho o shampoo no cabelo de vocês. Você vai pegar o shampoo e vai aplicar nos cantos centrais, no meio e atrás, tá? Esquece nenhum cantinho, porque a gente soa a cabeça todinha e não pode ficar nenhuma gordura, nenhum resquício de óleo, nada, tá? Então esfrega bem se for necessário. Pode aplicar mais de uma vez no seu cabelo e depois você enxágua. Enxágua bem direitinho pra tirar todo esse shampoo. Em seguida, bora pra aplicação do tratamento. Pra isso, deixa o seu cabelo sequíssimo, sem nenhum resquício de água, tá? Então pega uma toalha antes de aplicar e tira todo o resquício. Bora com o Acid Gold. A gente vai fazer a acidificação capilar hoje, que reequilibra o pH do cabelo, reestrutura as fibras, principalmente pra quem usa química no cabelo, tá? Eu faço etapas somente uma vez no mês e principalmente depois que eu aplico química no meu cabelo, como eu fiz o retoque da fioterapia. Você não sabe quando utilizar o Acid Gold, eu vou te explicar. Você pode utilizar quando o seu cabelo tiver passado por algum processo químico e estiver embaraçando, poroso, precisando de um tratamento bem profundo. A acidificação vai te ajudar a manter o seu cabelo quimicamente tratado mais saudável, tá? Gente, é normal cair cabelo, mas não é muito, tá? Olha aí como caiu um pouquinho do meu cabelo. E também, higienizem sempre a escova de vocês, tá? Depois que usou no cabelo, principalmente depois da etapa, vai lá, limpa bonitinho. Olha como fica top. Eu deixei agir 20 minutinhos a acidificação no meu cabelo. E aí eu resolvi vir com a nutrição caseirinho de risco. Porque eu acho que meu cabelo estava precisando de uma nutrição. Ele estava muito, muito seco e desalinhado. Então aproveitei, apliquei e deixei uns 5 minutinhos, 10 no máximo. Bora finalizar esse cabelo. Eu vou ensinar pra vocês a melhor finalização do universo, que eu amo. Mas lembrando vocês que sempre que vocês fizerem progressiva, pode sair casquinhas depois, tá? Vocês vão utilizar o protetor térmico de vocês, mais um reparador de pontas. E o seu cabelo vai ficar super alinhado, sem frizz, brilhando como nunca e aveludado. Pode fazer esse teste aí, depois você volta aqui nos comentários e me conta. Reparem que em todo o processo eu desembaraço o meu cabelo pra manter esse cabelo recebendo todos os produtos em todos os fios, entendeu? Mostrando o resultado, meu cabelo ficou lisíssimo, gente. Dessa vez deu super certo eu aplicar sozinha, porque eu terapia em casa. Então agora ninguém me segura mais. Toda vez eu vou aplicar sozinha. Claro que exceto as vezes que eu quiser aplicar no salão, né? Mas bora pro tônico mais poderoso do mundo. Que cresceu o meu cabelo, que vocês tanto perguntam. O que você fez com esse cabelo pra crescer em tão pouco tempo, em menos de um ano? O tônico poderoso e as Ever Capsulas me auxiliaram nesse processo, gente. O que tem de cabelo novo nessa cabeça não tá escrito. Baby Hair, quem me acompanha a ver, sabe que eu tô falando a verdade. Se quiser saber mais sobre os produtos, eu vou deixar todos os links de desconto aqui na descrição do vídeo. Bom, meus amores, eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um comentário e seu like aqui é muito importante pra mim e pra entrega do conteúdo do canal, tá bom, meu amor? Ficou até aqui, comenta a banana. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.